Família pra mim é a base de tudo. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 17 anos, num acidente de carro, e meu pai hoje em dia tem 86 anos. E é a pessoa mais importante da minha vida. Tenho quatro irmãos, todo mundo se ama, e é isso aí. Eu sou formada em jornalismo, tenho duas pós-graduações, uma em gestão de finanças, outra em gestão de negócios. Eu vivo do dinheiro que minha mãe deixou quando ela morreu, e meu pai me ajuda financeiramente, então eu não trabalho. Eu adoro viajar. Me chamou, eu tô indo, vão, vão. Adoro ver um europeu. Chegar de helicóptero em São Tropez, e descer lá, e o povo assim, Deus, quem que é essa? Welcome to São Tropez. Num desses verões eu tava em Trancoso, super badalado, todos os empresários paulistas gatos. Com quem que a Ana Paula sai namorando? É ajudante de cozinha. Eu adoro. Não passei na fila da Paciência, a Paciência meia bem curta. Minhas amigas falam, é um momento epa, eu vou epa. Eu vou dar na sua cara. Eu vou viver o BBB como eu vivo, intensamente, verdadeiramente, espontaneamente. Olha lá, mulher divertida. Ana Paula, meu doce de coco. Oi. O que que não pode faltar num enxoval BBB? Ai, muitos longos, muitos biquínis, muito tudo. Tudo de bonito pra ficar, né? Compatível com isso aqui, porque isso aqui tá bárbaro. Se você tivesse, se você fosse obrigada a fazer uma promessa, alguma coisa para o BBB, o que que você nos promete? Me divertir a valer. Essa é a minha promessa. Viver todos os dias como se fosse o último e me divertir muito, muito, muito. Eu sou grossa, nervosa e louca. Ana, a louca. Já em seu primeiro paredão, eu dizia. Você que ao expor, se expõe. Tem um homem velho, nojento, que ninguém suporta pelado no meu quarto. Você descontrole. Tampou roupa. Agora! Agora! Você que quer o lofote na cara da verdade. Você que quer escancarar. Cale a sua boca, que agora eu não sou mais só aliado. Faísca, você arrisca. Você raro. Você que passa do ponto. Para baixo, você é louca. Passou. Ou se passou, passou muito do ponto. Merdinha. E hoje eu posso concluir. Você que engrandeceu o jogo ao relativizar falsos bem e mal absolutos. Eu desci para essa terra para ser protagonista de tudo que eu me proponho a fazer. Ironia. Você que trouxe o relativismo foi vítima de sua busca pelo absoluto. Ai! Você que estava na cara, era destinada a arder no fogo que acendeu. Olha ela! O que é isso, Ana Paula? Você que não teve medo de ser odiada como vilã. Você é chata. Não muda. Você é uma patricinha. Você é o único que acha isso, sabe? Não, eu acho também. E foi amada como anti-heroína. O jogo começou! Gente que nunca me viu na vida, está me apoiando. Seja porque eu sou barraqueira, seja porque eu sou engraçada, seja porque eu sou louca. Você que mesmo na hora da briga não perdia o humor. Eu sou falso. Eu sou falso. Eu não sou falso. Pois enxerga o ridículo de nossas paixões e tem a grande virtude de saber rir de si mesmo. Deu. Tô aqui com o cabelo desse tamanho, comendo igual boi. Já deu por noite. Você criança perversa ou criança perdida? Tinha! Você que tem demais e nada basta. Você a um só tempo, mimada e carente. Não quero, não quero, não quero. Você, generosa, viu a solidão de Ronan e o trouxe de volta. Eu não poderia te abandonar. Você, esperta, percebeu o brilho de Monique e com ela formou. Eu vivo de aliança. Não tô afim de viver sozinha. Eu moro sozinha, porém eu não vivo sozinha. Você e sua intuição ativa, que é como se chama inteligência no BBB. Você que disse bonita. Meu objetivo era enxergar um rumo pra minha vida. Rumo que buscava desde sempre, arriscando, testando, provocando. E se depender de mim, eu fico até assim, toda bichada, sem cabelo, pra infernizar esse povo. Até chegar ao rumo que se chama limite. Esse é o rumo que você buscava aqui e o BBB deu pra você. Limite. Limite. Uma forma muito generosa de amar. É uma forma muito geta. So. Invitri. Seguinte...